Olha, parece que é fácil subir, né? É, cara, a senhora parece que é fácil. Ô, go, go! Quase que você foi, hein, jovem? Uh, filho! Ó, por que você foi de lado de mim? A segunda eu vou pegar a mão dele, ó. Vou lá, peraí. Cara, tem que ver o tamanho da pedra que você viu. Isso aí é Tyaguen. Grande Tyaguen. Pórdugão. Quem chamou? É lá, eu juro. Ô, por que você chamou o table top, velho? Chamou o Mildo, hein? Tem que ver. Ó, ó o barriga verde lá embaixo, ó. Certo. Ó o barriga lá.